Música Moradoras do bairro Coroa tiveram benefício do vale alimentação suspenso pela prefeitura de Campos sem ter como sustentar a família. Elas já procuraram a secretaria de promoção social, mas não foram atendidas. Acompanhe. Conceição observa o rio de onde tirou o sustento da família por longos anos enquanto foi pescadora. Hoje é secretária na associação de pescadores artesanais do bairro Coroa em Campos. Mas é voluntária. Deixou a vida na água, pois tem um filho especial e precisa estar pertinho de casa. Como segue com atividades relacionadas ao trabalho que exercia, recebe durante o defeso, os quatro meses em que a pesca é suspensa, o valor depositado pelo governo federal. Nos outros meses do ano, usava o vale alimentação dado pela prefeitura para sustentar os filhos. Mas em julho de 2015 o benefício foi suspenso e Conceição não sabe o motivo. A assistência social veio até a rua, não entrou na minha casa, me fez só duas perguntas e mandou aguardar. Nesse aguardar, que nada, nada, eu fui na promoção social. Cheguei lá e esperei, uma filha enorme, para conversar diretamente com a assistência social. E ela me alegou que pelo que estava no questionário, não dava mais direito ao teu vale. Em Campos, 12 mil famílias recebem este benefício. São 200 reais por mês direcionados para a compra de alimentos. Uma verba que ajuda muita gente, movimenta o comércio e que está fazendo muita falta para a Conceição e também para a mãe dela. Maria Terezinha deixou a pescaria porque tem câncer na garganta e pressão alta. Já precisou ser operada duas vezes. Sem vale, tem dificuldades até para cuidar da saúde. Eu dependo muito dele para ajudar meu marido, porque ele ganha pouco e não ganha nem um salário. Então, fica difícil para mim comprar remédio, para mim agir outras coisas. O que eu faço, o que ele faz é para comprar remédio. A filha já buscou a prefeitura para tentar solucionar o problema, mas não conseguiu resolver a situação. Eu não falei que eu tenho salário, eu não falei que eu ganho da pesca, eu apenas falei que eu tenho defeso. Eu recebo como todo mundo recebe, mas fora isso eu não tenho renda mais nenhuma. Expliquei que eu tinha um filho especial, mostrei, comprovei a ela com documento, com papel. Aí ela falou que ia tentar reverter meu quadro, era para me aguardar. Só que toda vez que você entra no sistema, o meu cartão dá ativo, mas não tem valor, não tem renda. A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social informou que as cadastradas devem procurar o órgão para verificar a situação.